Queridos amigos, queridas amigas, quero apresentar para vocês hoje a colheita das frutas da nossa horta, do nosso pomar. Maçãs, ameixa preta e peras. Passamos duas semanas colhendo tudo isso. Quem foram as colhedoras? Xuesta Clarice, Erna e Xuesta Ivete. Xuesta Glorinha, Erna e Xuesta Ivete. As três, mais o motorista que nos ajudou também. Aqui estão as ameixas pretas, são saborosíssimas. E em seguida nós temos as maçãs, várias espécies de maçãs que foram colhidas. Essas são maçãs para fazer suco. Ou as mais bonitas são escolhidas, separadas e guardadas nos porões. Os porões frios, onde elas conservam o ano inteiro. Então essas maçãs são levadas a uma fábrica onde se faz o suco das maçãs. Ficam atentos que no final do vídeo nós vamos apresentar para vocês o local onde a gente leva essas frutas e também o resultado, que é o suco que já está pronto engarrafados. Então estão aí as nossas maçãs. Maçãs que a gente colhe lá a dedo, são colhidas a dedo, não podem cair no chão. Essas a gente sobe nas escadas e lá tiramos uma por uma. Então, na realidade, de fato, somos umas guerreiras, né? As ameixas pretas, sim. Essas são balançadas árvores em cima de panos, vocês estão vendo aí. E depois a gente seleciona, porque as ameixas pretas, elas são feitas imediatamente. Geleias, ou então a gente seca as ameixas, coloca no forno, faz todo o processo e depois coloca em vidros. São as ameixas pretas que compramos aí no Brasil. Novamente, mais um pouco das maçãs, que ainda não foram selecionadas. As maiores ficam guardadas para o consumo durante o ano. As menores, aquelas que estão um pouquinho machucadas ou que caíram, essas vão para fazer o suco. Na realidade, nós colhemos, eu acho, que muito mais de mil quilos de maçãs. Foram aproximadamente uns 12 pés de maçãs, carregadíssimo. Cada dia a gente tinha mais ou menos uma quantidade, assim, de caixas, né? Que foram guardadas para levar de uma única vez para esta fábrica. Mais uma vez, as ameixas pretas, que são saborosas, podem ser comidas assim, ou secadas ao forno e depois guardadas. Também se fazem muitas geleias com essas frutas ou com potas também. Então, é uma grande fartura, uma grande riqueza aqui na Alemanha, esses frutos, que vocês vão ver agora o resultado do processo. Olha, amigos, esta, então, é a máquina que faz o suco das maçãs. Este é o local onde nós levamos as maçãs colhidas. É lógico que eu estou retirando isso daqui de um jornal, saiu agora no jornal aqui, e eu estou tirando para vocês verem aonde que nós levamos os sucos das frutas que colhemos. Então, agora eu apresento para vocês o suco, o resultado, né? Das maçãs colhidas. A gente colhe as maçãs. Essas maçãs são levadas para a fábrica de suco e lá eles fazem. Então, você chega lá com a quantidade de maçãs, são pesadas, e você já volta, se quer, se prefere, já volta com o suco pronto. Claro que esse suco, eles, conforme os produtores vão levando, né? Eles vão fazendo os sucos. Olha aqui, ó. Esse já foi feito, já, 11 de 5 de 2021. 11, aqui, 25 de 5 de 2021. Então, já tem os sucos prontos, feitos, com os produtos que eles vão recebendo, né? Que são vários produtores que levam as colhetas para eles fazerem esse suco. Esta daqui é um suco feito de maçã e cereja. Então, Apfelkirch. É em Deutsch, né? Em alemão. E esta daqui é feita com, simplesmente só com maçã. Apfel, Saft. Apfel é maçã, Saft é suco. Aqui, Apfel, maçã. Kirch é cereja. Cereja, tá? Então, aqui tem os dois modelos de suco que nós temos diariamente na nossa casa. Por quê? Porque a gente leva as maçãs pra lá e eles fazem o suco. Por quê? Música